O senhor tá bem? Tô bem, Douglas. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Sabendo que nós vamos trabalhar amanhã, né? Sim, periado. Então, é só pra não ter nenhuma dúvida. Ô, João, tivemos essa polêmica hoje na Câmara Municipal relacionada ao orçamento. O Eliezer e o Tasso destrincharam aí todos os detalhes. Mas teve um componente político também? Teve, sim. O próprio Eliezer Rodrigues conversou com o secretário de Planejamento, João Henrique Souza, sobre esse viés político também. de Teresina. E o secretário afirmou que quem achar que doutor Pessoa será um candidato fraco ano que vem tá muito enganado. Tem uma sonora que eu acho que a gente pode ouvir sobre o assunto. Eu sempre disse, sempre, sempre, desde três anos atrás, de que o doutor Pessoa seria candidato a sua reeleição. Então, isso se concretiza, isso continua muito forte e ele será um candidato e candidato forte, ninguém se engane. Com relação à criação, hoje, a filiação partidária que aqui vai haver, várias pessoas da base do doutor Pessoa estarão aqui se filiando. Então, eu acho que é mais um reforço para essa base que haverá de se sustentar e haverá de se manter muito forte na associação municipal. O secretário do planejamento é afirmando que doutor Pessoa é candidato e ninguém se engana não que a candidatura é competitiva. Ele é sempre uma figura muito otimista e, claro, leva em consideração ao fato de doutor Pessoa controlar a máquina pública municipal. E a gente, inclusive, já comentou isso aqui, que, independentemente de uma gestão ser bem avaliada ou não, e, claro, ainda há tempo de fazer a gestão ficar, aumentar a sua avaliação positiva junto à população, mas, certamente, quem está no controle da máquina pública tem, automaticamente, uma candidatura competitiva. Não há, certamente, uma candidatura frágil para quem está liderando ali um grupo político, porque subentende-se que quem está no comando da cadeira principal do Palácio da Cidade tem, no mínimo, um bloco grande de apoiadores, seja na Câmara Municipal ou aqueles candidatos a vereadores nas ruas, nas comunidades. A gente sabe que o prefeito sempre tem os seus representantes nos bairros. Então, isso, naturalmente, torna um candidato competitivo. Muitas candidaturas enfrentam dificuldades na campanha eleitoral relacionada à estrutura de campanha, à estrutura de apoio, à questão financeira, às vezes, até mesmo de problemas de comunicação, assessoria jurídica. E, claro, que quem tem a máquina pública nas mãos, ele não vai ter esse problema, de repente, de dificuldade, né, em assessoria de comunicação, não vai ter dificuldade em assessoria jurídica, já vai ter uma estrutura política montada de lideranças em todas as regiões da cidade. Então, é nisso que o secretário de Planejamento aposta.